Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Já tem ali a smoke colocada, a presetada, tem smoke também do arte sendo feita. E aqui, famoso pistol fury, hein? Daí, a entrada vai ser ali provavelmente pela base CP, vai empurrar lá, sanduichar o ciclo por aqui. Já vem o avanço, o Tielo com a primeira eliminação. Aqui o bomb site da B é nosso. Pistol clean até o momento. Agora com o Cacerato, vai ali fazendo o controle do setor do banana, enquanto a C4 foi colocada ao solo. Alistar pela base é o único jogador que vem nesse sentido do mapa, enquanto os demais estão pelo banana. Cacerato, já puxa a mira ali para cima da lista, vai encaixando disparos, mas ele fica com apenas 5 de vida. Ainda vivo, deixa a flecha para os seus companheiros. O after plant ainda é bom. Vem a passagem do Liás para dentro do bomb site, tem dois jogadores extremamente estrecados nesse momento. Liás de costas para o Tielo. O arte faz eliminação. Vem com o arte mais uma aqui para cima do Vexite. INS, ele está fazendo deles no round. Tielo vai sofrendo a pressão. O avanço do INS e o Tielo pune. O V2 qualista com 5 de vida. O round de pista é nosso. 1 a 0, Fúria. 1 a 0 para a equipe da Fúria. Ninguém sai vivo desse round. Ponto nosso. Está aí. Está aí, né? Pelo menos fez a Fúria eliminação e a gente conseguiu... Olha o Cacerato. Que isso. Está aí. Que beleza. Está aí. E pintura, né? E pintura aqui do Cacerato. Acelerando esse setor do Barana, eliminando dois jogadores. E a equipe da Fúria, que é esse bomb site da B, viu? Já vai trazendo ali uma prévia execução. Com o Arte punindo o Ciclo, que era o último marcador deste bomb site aqui na APA. Não vai dar para a Greenhalde não, viu? Temos o 4 a 0. O posicionamento do jogador. Enquanto o Tielo vai fazer a passagem. Com o Arte acelerou. Aí, escutou. O Alistar atrás da primeira eliminação. Tentava encaixar os disparos. Tielo pune o jogador. 8 segundos. Valem. Eliminando o Alistar. Ficulia aqui vivo. Dentro do bomb site com a C4 colocada ao solo. Num 2v3. A HE é colocada. Falei que eu tenho que cobrar. Pune o liás. Aqui é 1v2 para o professor. A C4 está colocada ao solo. INS 5 no clutch. O professor se posiciona bem no cemitério. Vem pelo Xuxa. Os dois marcadores. Na abertura ali, o professor tem que ficar esperto. Tem que ficar atento. É um v2 difícil. Tem a movimentação dos jogadores. O INS não perdoa o posicionamento. Esse sistema que eu não vejo necessidade de ter álcool de TR. Anubis, Anciente. São mapas que você pode ter. Mas eu ainda gosto de um sistema rápido de rotação. Que a K47 proporciona. A W fica muito estática. Talvez, né, nesses outros mapas, nos novos mapas, dê para você deixar a W fixa, parada. Meu Deus do céu. Bom, 5x2, Cláudia. É F, né? Para 10 segundos, fica ruim, né? Entrada no desespero, aí... É uma marcação do topo sendo realizada por ali. Tem uma flecha de apertura. Vem o domínio de espaço. Os jogadores vão fazendo a passagem pelo NIP. Para funilar a marcação do bomb site. Vem que site tem a mira posta. Vem na abertura. Fica extremamente cego. E único a perfeitinha. Para conseguir trazer tranquilidade para o round. A C4 vai ser colocada ao solo num 2x5. A C4 acelera. Acaba sendo eliminado com o INS. Ainda sobrevivem. Para sair do ar, acaba botando uma molotov na varanda. Enquanto isso, a flecha estoura. Deixa o liar extremamente cego. Ele pune o ar, mesmo assim. Vem que site está por ali. Eliminado pelo Tielo. Alistar faz o dele. Na abertura do repique. Alistar do céu. Três eliminações. Segurando a entrada da fúria no bomb site. Sobrando apenas o cacerato. E foi um round que a gente tinha uma possibilidade. Tinha. Velocidade no round. E olha o que o round faz agora. A bolsa do meio, o 5 traz a eliminação. Rapidamente tem o Fallen fazendo essa troca. É um 3v3. A equipe da fúria conseguiu duas eliminações. No round. A equipe da fúria ainda consegue fazer uma passagem e colocar o C4 ao solo. Porém... O INS está com o time, né? Está com o relógio no bolso. Bote da C4 realizado. Porém, o INS já finaliza o Yuri. O ponto é Greenhalde 7x6. 7x6. A gente vai ter um pistolete pela sequência. Está aí, né? A equipe da Greenhalde já vai tendo a leitura. Tem o art por ali. Tem a flash e é eliminado. A equipe da Greenhalde agora tem total ciência do que está acontecendo dentro do mapa. Para 20 segundos novamente. A equipe da fúria faz entrada para o bomb site da A. Fallen. Conecta o disparo para cima do Liás. Vê que site dentro do bomb site tenta segurar. Yuri. Faz a finalização do jogador com o INS já se aproximando pelo setor do Xuxa. Deixa a molotov para cima do Cacerata. Ele coloca o C4 ao solo. Fallen faz a trocação. Pune. O INS e o Yuri com duas kills ali da areia. Consegue fazer o controle de setor com o Tchelo acelerando para cima do Ciclo. O ponto é da fúria 7x7. Tem a entender da individualidade. Yuri, três vezes. Fallen. Opa. Duas kills muito rápidas. 1 minuto e 35. O Tchelo faz o avanço. Tenta conectar os disparos para cima do Liás. Faz a eliminação no 5v2. Agora a fúria acelera em direção. Bomb site da A por ali. O bomb está livre até o presente momento. E com o PNS se aproxima do biblioteca. Faz a abertura. Tenta buscar o avanço e pune o Tchelo. Agora a equipe da fúria tem informação. Tem o Ciclo fazendo esse avanço. O Cacerata acaba sendo eliminado. Lido como livre enquanto o Ciclo e o INS aceleram pelo Xuxa. Tem a molotov. O Ciclo faz o avanço. O Tchelo faz a jogada. O Fallen tenta conectar os disparos. O Ate levanta ali. Acaba tomando no coco. 2v2. A C4 chega a metade do seu time. Vem o avanço do Ciclo. Pressão para cima do Fallen. Eliminado pelo INS. Yuri! Jogador no cemitério. Cacerato pela biblioteca. Na varanda. O Yuri. De dual Beretas. O Fallen já deixa o mais morto. Vem o avanço. Yuri deixa a eliminação por cima do INS. A pressão para dentro do Bob 7 acontece. Cacerato. Encaixa a eliminação. Fallen! Finalizando os dois últimos jogadores. O Punta da Fúria. 9x7. E olha o que ele está falando para mim, pessoal. Aí. Eu achei que estava tudo bem. E olha o Arte. Com duas eliminações. Segurando a região do antigo carro. Com o Cacerato complementando a jogada. Traz a eliminação para cima do Ciclo. Num 2v4. Agora a equipe da Greenhold. Com dificuldades. O domínio não encaixa. A equipe brasileira consegue contestar bem a região do mapa. Enquanto ela está no pezinho. Busca informação no Tchelo. No avanço. Cacerato eliminado. Acelera por aqui. A equipe terrorista. O Tchelo vai se defendendo como pode na abertura. Os jogadores estão cegos. Mas ele também. Vem no contato. O Lias traz a eliminação. Puxa para o 2v2. Agora. A aproximação do IR acontece. E Alistar eliminando. Fallen no Clutch. Dia WP. A situação fica complicada. Ele ainda vai fazendo a abertura. Vai procurando. Informação dos jogadores adversários. Enquanto o Alistar é curioso. Fallen. Que bala do Alistar. O ponto é Greenhold. 10x8. E aqui o Art já traz a primeira eliminação para cima do INS. Na tentativa de domínio meio aqui por parte da Greenhold. Na Smoke o Art encaixa esses disparos. Ainda assim a equipe da Greenhold insiste. Faz a passagem. Tem Molotov para cima. Do Yuri por ali. O Art elimina mais um jogador. Aqui é um 4v3. 4v3 com a entrada acontecendo. Para o Bombsite dar. O Yuri já deixa mais uma eliminação no round. Vem com o setup defensivo. A equipe da Greenhold adentra o Bombsite. Alistar. 5v5 já vai colocando C4 ao solo. Aqui é segurar tempo para o retake. Não tem problema plantar. Está aí. Agora sim a equipe da Fúria vai se comportando da maneira correta. Vai se aproximando agora dos jogadores. Já tem call. Já tem informação que os dois jogadores estão para dentro do Bombsite. Pode acelerar um pouco mais. Cacerato. Yuri. Vem na abertura aqui. Ele está para cima do Tielo. Eliminado. Trocado pelo Cacerato. 5v4 punido pelo Yuri. Ponto da equipe da Fúria. 11x9. O Akara é um cara calmo. Ele vai ali normal. Na skin padrão. Na skin padrão. E ele não mostra reação nenhuma antes da mão ser aberta. Legal. Ele acabou de dar um all-in. E a gente vai ver o que roda. Doideira. Doideira. Cara, eu não serviria para isso. Eu não sei mentir. Já joguei poker algumas vezes e eu nunca ganhei. Fico um pouco triste. Mas está tudo bem. Acontece, né? Eu não consigo blefar para cima das pessoas. Elas metem muito para mim. E aqui a entrada vai acontecendo. Yuri. Eliminado. Caiu o Tielo logo na sequência. Torna-se um 2v4. Bombsite da dominada. C4 colocado ao solo aqui. Aguardar. Ponto Greenhal de 11x10. Podia trazer o dia aqui como Rocket League. Fica aí, né? Fica aí. Olha o Yuri. Trazer a eliminação para cima do Vexit. Na sequência. Tem uma entrada acontecendo. Os jogadores e a C4 principalmente já estão dentro do bombsite. Colocando ela ao solo. O Lias eliminando o Yuri. Cai à frente do Cacerato. Ele pune, mas é rapidamente treinado pelo INS. Cacerato. Aparecendo para cima do Ciclo. Fale quem foi punido. Alistar tem a mira cravada para cima do Cacerato. Qualquer abertura a mais pode ser punido. A C4 já vai chegando na metade do seu time com a abertura do Cielo. Para cima do INS. Agora no 1v3. Olha o Lias estar bem exposto dentro do mapa. Faz a abertura para cima do A. Te elimina. Se reposiciona dentro do bombsite. A pressão do Cacerato. Já escutou o jogador. Não conseguiu a eliminação para cima do Cacerato. E o ponto é da Fúria. Doze a dez. Quarenta segundos, senhores. A Greenhalde vai buscar o bombsite lá como alvo. E o Yuri de MP9. Está pela varanda do tapete. Acelera a intensiva jogada. Consegue duas eliminações. O Ciclo faz essa troca. A entrada agora vai acontecendo. Deixa uma smoke o Fallen. Tem o Cacerato ali. Tem um ponto na setup defensiva. Alistar é eliminado pelo Fallen. Num 4v2. O Ciclo tem espaço pelo areia. Ele é o jogador com a C4. O tempo vai ficando escasso. INS faz uma rotação. Já tem ali o setup defensivo da equipe da Fúria montado. INS vai ter todo encaixar os esparos para cima do Cacerato. Tem equipe eliminando 5. INS punido. O ponto é da Fúria. Treze a dez. Isso dá? Copas e ouros. Isso ainda não dá nada. Saída em Streaker tem uma dama e um nove. É, depende da mesa agora, né? Eita, laia. Dois v3. Alistar traz a eliminação para cima do Cacerato. Apenas o Ash na marcação do Bombo Saitch da B. Já vai sendo sanduichado. Vem que se ti. E o Alistar já próximos a ele. Traz a eliminação. Fallen chega pelas costas. Dois tapas. Um tap de um lado. Um tap do outro. Aqui cai a casa para a equipe da Fúria. Greenhout vai trazer o seu décimo primeiro ponto. Fúria do céu. Ó, na situação... A gente continua na mão, vai virar a última carta. É, aí acabou para o brasileiro. Aí ele perde essa mão. Faliu? Ah, tá. Não, não, não. Ele vai perder a mão. É difícil, né? É difícil. A não ser que o... Que o francês faça alguma jogada de tentar puxar essa grana. Tá aí. Pokerzinho rolando, rapaziada. Com a Kari também aí da Fúria, né? E ó, aqui 14x12. Estamos num 3v3. Onde a C4 mantém-se ali pelo setor do banana. E o Yuri consegue uma rotação em direção ao Bombo Saitch da A. Que é escutada pelo Liás. Ele vai buscando ali o reposicionamento. O Liás sabe do Yuri. Esse é o problema. Ele já vai chegar cravadíssimo. Já encaixa a eliminação para cima do brasileiro. Tem o Cacerato nas proximidades fazendo a eliminação para cima do INS. Tenta encaixar os disparos pela Smoke. Punindo o Liás. 5 segundos. A C4 é colocada ao solo. Cacerato acelera o posicionamento. Tenta buscar esse contato. Eliminado. O Fallen muito distante. Aqui a situação fica muito complicada. Ele tem uma WP em mãos 22 de vida. Vem com o escopo aberto. Acho que não. Mas vamos confiar no professor, né? Com o escopo aberto. Vamos ficar, né? Não compensa, Fallen. Sai daí, Fallen. Pra que isso, Fallen? Vai embora. Vaza daí. Você vai morrer, Fallen. Ai, meu Deus. Quase deu certo, Claudinha. Nossa, com o pulco. Era nossa zica, Ju. Não é possível. A entrada vai acontecer com o Pouco 7 da Aco. Pouco 7 eliminando dois jogadores. O Cacerato trazendo a igualdade do Merengren. Do Alde. Cacerato vai segurando a entrada por ali. Erro disparo alistar. Vem o Ati na composição de defesa no 1v2. Cacerato é o nome dele. O Pouco é da Fúria. Defesa. Agora você quer. Você quer o Vitor do Metaforando agora. É. Os caras podiam fazer um vídeo, né? O Vitor do Metaforando. Vai. Tá aí a ideia aí, Vitor do Metaforando. Tamo junto. Fazer um vídeo dos caras de Pouco. Era analisar aí a face deles, né? Imagina. GG, eu vou ter, senhores. O plot da C4 foi realizado. Aliás, traz a eliminação para cima do Tielo. Vem a composição de jogo ali para o setor do banana. Ele está não. Conecta o disparo. Erra o segundo. Cadê a tocação, meu Deus do céu? Faz a abertura nele. O Yuri finaliza. Vem para um 3, V4. C4 já colocado ao solo. Falei, é eliminado. Caiu o Yuri na sequência. Arte. Busca o disparo. Cacerato. Conecta a eliminação para cima do Vexite. Sobrando apenas o Lias. Por aqui o Arte faz a abertura. Acaba sendo punido. Vem o Cacerato do Clote. Hoje não tem Clote dele. O ponto de empate. O jeito que a gente liga os dois jogos, né? Eu vou parar com isso, Cláudio. Onde eu paro? Olha lá o Cico. Que beleza. Cacerato finaliza ali o Cico. Setup Double Alp com AWP avançadíssimo no cimento. Falem avançadíssimo pelo setor do meio. O 4v2. Primeiro ponto aí do Overtime. Sendo direcionado para a equipe da Greenhalde. Com o Yuri. Punido o Vexite na sequência. Traz para um 3v2. Diminui um pouco a vantagem. Porém. Vem no avanço o Lias. Opa. Time. Abertura do Yuri. Acerteira. Recupera um AK-47. Punido o INS na sequência. Yuri vai segurando o ponto. Alistair. Muito tempo foi gasto. Vem para o clique dessa C4. Aqui já ficou tarde, né? Mas ele faz a eliminação para cima do Alistair. Porém. Sem tempo para defusar. O ponto é da Greenhalde. 16 a 15. A equipe furiosa. Vem a entrada no bomba do site da B. O Fallen fica extremamente cego. Tenta a abertura. Tielo. Faz a dele para cima do Lias. Cinco. Faz rapidamente a troca. O Fallen está completamente esmocado. Tenta ter que separar a jogada. Elimina o Cinco com a perfeitinha do Ark. Traz para o 2v4. O plant da C4 agora vai ser no real. Finalizado pelo Alistair. Enquanto na cobertura o Vexite. 2v4. São dois jogadores extremamente habilidosos. Vem o Alistair. No avanço. Vexite punindo o Fallen. Caiu. Yuri na sequência. A Cacerato diminui. 1v2. O que faz o jovem Vexite. Joga demais. A abertura aqui pela CT. A Arte faz a Smoke. Alistair segura no tempo. É molotovado. Segura a passagem. Enquanto o Cacerato vem para o clique da C4. Vai defusando. Alistair tenta ter se para a jogada. A Arte punindo. O ponto é brasileiro. 17 a 16. Olha o avanço do Alistair. Já ganha espaço pelas costas da equipe brasileira. Está querendo o jogo. De Alpe. Faz essa passagem. Acerta o disparo para cima do Fallen. Tenta fazer essa trade por aqui. O Cacerato eliminando o C5 dentro do Bomb Site. Extremamente cego. O TNS vai segurando. Tem um fake click. Arte. Eliminando na sequência. Caiu o Alistair. E aqui. 2 V4. 10. Meu Deus. Para segundos finais novamente. Vexite. Eliminutiello. Traz para o 2 V3. Essa dupla é perigosa. Essa dupla é perigosa. A abertura. Aliás vai no straight. O seu apique. Seu Cacerato encaixa o disparo. Aqui pode ir embora. Viu? Pode ir embora. Que aqui é tudo nosso. Cacerato eliminado. O Arte está posicionado. Planejando piscina. Yuri faz eliminação. O ponto de empate acontece 17 a 17. Para a galera que está chegando agora. Na Galiz TV. Está sentindo um pouco de falta. De alguns detalhes. Que a gente traz a mais. Eu por exemplo. Estou acompanhando também. No segundo monitor. A mão final do EPT de Barcelona. Onde temos a Kari. E sai do clicker. Participando. Bom. A entrada foi boa. Tchelo e Arte. Tem problemas. Aqui a equipe da Fúria consegue a entrada no bombsite da B. A gente quer saber também do pokezinho. Né, senhores? Fala aí. Fala a verdade. Todo mundo está querendo saber aí. Ficar não, mano. E não. Vocês são muito troll, velho. Eu vou voltar para o jogo. Porque a entrada da Fúria está acontecendo no bombsite da B. Setup defensivo está montado. A desvantagem numérica é da equipe terrorista. Tchelo no avanço. Busca contato com o Ciclo. Faz eliminação. Fala aí. Eliminando a Listar. Aqui tem informações do ILS. Enquanto o Yuri tentava fazer o corte de rotação. Esporta o jogador por lá. 18 a 17. Pode ser o round do jogo, senhores. Fala aí. Está com o scope aberto para a base CT. Por ali, o ILS. Faz aproximação. Ele encurta a mira. Abre novamente. Tenta encaixar o disparo. Mas o cego não conecta. Tenta o repique. Não acerta o jogador. Vem o avanço do Lias. Ele está extremamente cego. Acaba punindo o Fala. O Arte diminui para cima do Lias. O Tchelo punido. E é nesse. Provexite aqui. Ficou complicado. O timing da C4 fica curto. Ele acelera para cima do Arte. O Arte elimina o ponte brasileiro. O mapa fica na conta da equipe da Fúria. Começa aqui o confronto no 1 a 0. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio. Basta depositar no keydrop.com. Utilizando o cupom ARTS. O melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus. E 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo. Variados métodos de depósito. E preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Se aproximando o Liás. E o Vexite. Pelas costas. O Fallen já tem a noção de um possível encurtamento. Ele elimina. Mas rapidamente trocado. Agora o avanço. Veio o retentido da equipe adversária. Tielo. Liás. Vão fazendo as eliminações. Mas Cacerato muito distante. O ponto é da Greenhalde. Uma galha. Ali o herói é. Acai herói nas mãos do Cacerato. Acho bom. Acho bom e interessante. Porque a equipe da Fúria. Está dando. Está dando confiança para o Cacerato. Ele está jogando bem. Querendo ou não. Ele está jogando bem. Então solta essa Acai herói nas mãos dele. Agora foi para o Arte. Acai herói que tem um colete. Beleza. Já vende a ideia do armamento Hiro. E a prática desse armamento Hiro. São duas eliminações. Três agora com o Yuri cortando a rotação do Ex-Site. Aqui vai se desenhando um round muito bom para a equipe da Fúria. Direcionando-se agora para o Bombe Site da... Eu só não gosto dessa demora. É, eu também não. Essa demora aí. Ela me encuca um pouco. Toma, Simba. Quer participar? Bom dia para você também. Chorando. Demora muito, né, Simba? É assim. A Fúria é assim mesmo. Até o Simba está aqui um pouco bravo com essa situação. Estadinho. Bom, por aqui Tielo eliminado por uma HE. Fica na paz, Claudinha. Acontece. A gente está de dentro de casa, Claudinha. Eventos externos acontecem, né? Não se preocupe, não. Você tinha que ver o Amarão na época de Penralta. Calde lento da equipe da Fúria, né? Padrão. 40 segundos. O Palen traz a primeira eliminação. Tem a troca. Yuri mantém ali a eliminação para cima do DNS. Mas o Alistar, por enquanto arte, deixa tudo numa igualdade numérica. Vem o avanço do Tielo. Busca esse contato. Eliminando o Alistar. Deixa já a Smoke. Traz as miras para cima do Liás. C4 colocado ao solo com o Liás encurtando a distância. Vai em direção ao Bombsite. Faz a abertura. Acelera por ali. Enfinando o Tielo na volta. Yuri faz essa trade. 2v1. E a gente falando do Bombsite. Não entrou para o game, viu? Napa. 0 barra 6. Num 4v5. Cai o Yuri na sequência. Aqui complica o áudio para a equipe da Fúria, viu? Insistente demais. Agora o Fallen com a passagem lá no Bombsite da A. Já WP vai tentando buscar espaço. Cico faz a abertura no time correto. Eliminando o professor aqui num 2v5. Aqui. Diminui para cima do DNS. É rapidamente tradeado pelo Cico. Cacerato no Clutch. Tem a informação do Cico. Mas tem o Liás trabalhando em conjunto com o Alistar errando disparo. E o Cico finalizando o ponto. Greenhalde 5x3. Cacer por ali. Tenta buscar algum disparo. Enquanto o Tielo faz essa passagem pelo Madeira. Cai o Liás na sequência. O Alistar tem que se posicionar. Vem um bom uso de utilitários por aqui. O Art faz essa passagem. Tem o Alistar ainda de AWP fazendo essa marcação. Com uma smoke deixada pelo brasileiro. Buscando o gap dela para trazer alguma eliminação. É um 5v4. A entrada acontece. O V7 tentava antecipar a jogada. Cai o Alistar na sequência. 5x5 se infiltrando. Art mais uma punição. Apenas o 5 no round. Já eliminado pelo Cacerato. Ponto é brasileiro. 6x3. E aqui a gente conseguiu fazer a trade, Claudinha. Mas na trade... Aliás, o recitado. Perdão. Depois vem o Fueco. Toma. Perfeitinha do Art. Perfeitinha do Art com duas eliminações. Vem os disparos do Art ali para cima. Tu vê que o site fica com um de vida agora. Eliminado pelo H.E. O Cacerato com um avanço punido aliás na sequência. Assim que eu vou. Round rápido. Com a fúria se impondo. E punindo os jogadores sem nem conversa. Tá aí. 7x3. 7x3. Round perfeito dos brasileiros. E é desse. O drama nesse momento com o Tchela acelerando pela região do Madeira. Vex7 está posicionado por ali. O Tchela faz a passagem. Vex7 tenta encontrar o jogador por ali. Se reposiciona com a flecha que foi jogada... ...pelo jogador adversário. Vex7 eliminando o Tchela. Vem o avanço do Art. Pune o jogador aliás. Traz de volta para cima do Cacerato. Eliminando o Art na sequência. E NS pelas costas. Trazendo a punição para cima do Fallen com o Yuri. Já explotado dentro do round pelo meio. 1v4. 10 segundos. Aqui já foi o conto com o round. 8x4. Opa. 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 5x2. E o Yuri faz mais uma eliminação para cima do Ciclo. Num 3v2. A batida rampa rápida. Insistente. E por aqui vem retape. Viu? Liás eliminado. Pelo Cacerato aí. Eu vejo que essa tia não vai mais. Aqui o ponto é brasileiro. 9x4. Espero que por lá também o Akari, viu? E aí? Como ficou? O Galzicou. Eu acho que é bem... 393.000 euros. Isso. Claudinha, peraí. Eu acho que vou virar jogador de poker. Porque vou aceitar velho no poker, né? Os velhos... Os velhos jogam muito, pô. Aí, senhores. No trabalho da Akari, pô. 5.37. É isso a 4. É pra ajudar aqui no CS, pô. Akari tinha um plano. Tinha um plano. Se ele fosse de João, eu acho que ele já tinha ganho. João é muito forte, mano. João. É que você não pegou a época do player toão, Claudinho. Aqui, Napa, é 11x4 fúria, viu? Aqui é 11x4. O Akari tinha um plano. Tá aí, ó. 11x4 pra equipe da fúria do lado do terrorista. Porque o 5 com apenas 10 de vida. Aqui já foi, viu? C4 colocado ao solo. É um 5v1. 11x4 na primeira metade. 11x4 na primeira metade. Round perfeito da equipe da fúria. Acho bem difícil o 5 conseguir uma eliminação. Ponto nosso. Claudinha, vamos de câmera por aqui. Da green round aí. Desse pistol. Falem. Já traz a primeira eliminação por aqui. Pode a equipe da fúria fechar no 2x0, senhores. Olha o arte. Olha o Tielo. Traz pra um 5v2 com o Tielo na marcação solo desse bom site da B. Já explota os dois jogadores. Faz ali o recuo. Espera seus cooperos de equipe. Punt de C4 foi realizado. Cacerato e Yuri já se aproximam. Tem uma utilitária sendo colocada. Vem o comboio da equipe da fúria. Pro avanço. O Tielo veitando essa passagem. Falem. Ate contabilizam as duas últimas eliminações. E o ponto é da fúria 12x4. Aí a fúria tem... A equipe da green round se posiciona na frente da smoke. Tem a passagem. Cacerato segura dois jogadores por ali. O 5v no avanço. É a terceira kill do calcerato. Vem no avanço. Cacerato. O calvão ace. O falem finaliza aqui. Round faz o... É ali uma tentativa de execução. Só apenas 35 segundos de round. Coloca as smoke. Tem no avanço. Yuri sofre os disparos. Vem a pressão. O falem tá pelo corredor. Abertura. Já esporta os jogadores. Deixa a HE. Tem o INS bem posicionado. O falem vai ficando ali a curta distância. Elimina o liás. É trocado pelo Cico. Vai se desenhando o round pra equipe da fúria. É um 3v2. O C4 não foi colocado ao solo. 15 segundos. O que que acontece? Yuri tenta buscar informação. Abre o disparo ali pra cima do Tielo. Elimina. 1v3 para estar já punido. Tielo é o nome dele aqui. É match point pra equipe da fúria. Sei lá. Essa care. Essa care. Ei, Layard. Disparos ali acontecendo. Arte acaba sendo eliminado. Caiu Yuri na sequência. Tielo é bonito. Não vai ser nesse round. Sim. Pode estar tudo sendo desenhado pra equipe BR. 30 segundos. Aí complica a vida. E NS traz eliminação dupla pra cima do Arte. Fallen cai na sequência. 2v4. Nem vai pro round. A equipe da fúria. 15x8. E NS, né? Vou dizer assim. E NS. Seria maravilhoso. Mas aí, Yuri. Até finalizar. A igualdade numérica acontece. A imposição bélica é real. Tem o Tielo. Buscando esse contato. O Alistar se mata. Aqui tem o mundo pra equipe da fúria. Tielo. Elimina o ciclo. No 2v4, Napa. Vamos, fúria. Encerra esse jogo por aqui. Vem o pezinho. O espotado. E NS. O Arte tá por dentro do bomb site. O Fallen tá por ali. Vai se dissipando a smoke. O Arte leva um. 1v2. 1v2. O NS espotado finaliza o confronto. No 2x0. Era a equipe da fúria. Fúria 2. Goy round 0. E dia aconteceu, Claudinha. O meu de hoje tá pago. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.